Meu Deus do céu, por que não conseguimos ter coisas boas? Que castigo foi esse que o fã de MMA recebeu nas últimas horas? Porque o UFC 294 do próximo dia 21 era simplesmente o card mais aguardado pelo público brasileiro nos últimos anos. Nele teríamos Charles Dubronx, o nosso lutador mais popular de todos os tempos, disputando o cinturão da categoria mais populosa numa muito aguardada revanche com o bicho-papão Islama Racheves. Isso com o Charles vindo de uma das suas melhores atuações contra o BNU Dariush e o russo comendo o pão que o diabo amassou contra o peso-pena Alexander Volkanovski. E apesar de tudo isso, se bobear, a nossa atenção estava mais voltada para a luta co-principal, porque Paulo Borrachim, o brasileiro mais polêmico do MMA, encontraria o seu desafeto visceral Hans Atkmaev, um cara com pinta de futura superestrela do esporte, uma luta com ainda mais tempero. Mas esqueçam tudo isso, engulam o ânimo, a ansiedade, porque ambas as lutas foram pro cacete, melaram. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a situação do Charles. O que aconteceu foi o seguinte, no último round do último sparring antes de viajar pra Abu Dhabi, ele levou uma cabeçada acidental que abriu um rombo no supercílio direito e demandou 8 a 9 pontos. Não tem como viajar e lutar dessa forma, qualquer contato extra ali na semana seguinte vai abrir. Charles, portanto, se retirou do UFC 294. Ele até lançou um vídeo nas redes sociais se desculpando, mas a primeira resposta do público não foi das mais compreensivas. Perguntaram, por que no último camp, pra uma luta tão importante, você não tava usando capacete, proteção na cabeça, que serve exatamente pra evitar cortes? Ponderaram, será que se tivesse ido pra Abu Dhabi antes, isso teria acontecido? O próprio Dana White cornetou a equipe do Charles ontem na coletiva de imprensa pós-contender series. Disse que deveria ter sido avisado antes, porque recomendaria a ida a um cirurgião plástico, que pudesse fechar o rombo por dentro. Mas não, deram os pontos normalmente e depois avisaram. Eu acho assim, infelizmente em São Paulo ou em Abu Dhabi, esse tipo de cagada, azar, acontece. Acidente na academia faz parte do trabalho. Charles não foi o primeiro e nem será o último a tomar ponto no supercílio na semana da luta. Ele precisa fazer sparring, não tem como contornar. Ainda que usar o capacete fosse mais aconselhável, é um ponto fora da curva. Ele tem 44 lutas profissionais e foi a primeira vez que aconteceu. Também conheço muito lutador que odeia treinar com proteção, acha que limita, desfigura a experiência, mata o realismo da simulação. Enfim, aconteceu. Talvez na próxima tenha algum cuidado extra quando se aproximar a data do evento, porque a perda pode ser grande. Aí, imediatamente, Dana White passou a mão no telefone e ligou pra Alexander Volkanovski, que 11 dias antes do evento disse sim. Esse mesmo Volkanovski fez cirurgia na mão há apenas 3 meses e não tá em campo, porque a luta contra o Ilha Topura seria apenas no final de janeiro. Brabo. Curioso é que cagaram solenemente pro menino Matheus Ganro, que tava escalado pra ser o reserva oficial de Charles vs. Islam. Compreensível, Abu Dhabi é um mercado muito importante pro UFC e foram atrás de uma luta mais robusta, a reedição do campeão peso leve versus o campeão peso pena. Pela circunstância, Volkanovski será ainda mais zebra do que já foi no primeiro encontro. Óbvio, o campeão teve um campo completo, ele tá indo de franco atirador. Mas também é aquele negócio, o número 2, peso por peso, sem responsabilidade, indo pra ver qual é, pode se tornar um bicho perigoso. Imagina só, ele vira duplo campeão em território hostil e volta pra defender o cinturão dos penas no dia 20 de janeiro. Seria um feito absolutamente monumental, a ponto de repensarmos a posição do Volkanovski na história do MMA. Meus amigos, essa é uma característica dos grandes, correr risco, virar opinião pública. Vamos ver. Sobre o Charles, eu tô aqui algumas horas tentando ser otimista, até porque essa luta em Abu Dhabi com oito dias de aclimatação depois do que aconteceu lá na primeira não tava com uma cara muito boa. Então, a princípio, boa notícia. Ele se livra de ter que ir pra um ambiente tão diferente pra tentar reaver o cinturão. E pensa só comigo, o Charles não tem como perder a primeira posição no ranking, porque já venceu o 2, o 3, o 4 e o 5. Gate, Poirier, Dariusz e Chandler. A não ser que Dana White tenha ficado puto como a situação foi conduzida e decida passar o Gate na frente, na teoria, Charles continuou com o Taryl Shot. E como foi só um corte, não lesão, se o Slam vence sem se machucar, eles podem se encontrar o quanto antes, no primeiro trimestre de 2024. Essa saída do Charles me parece uma notícia pior pro Gate, que vai precisar de outra rodada, talvez contra o próprio Matheus Garnot. E pro próprio Slam, que fica meio que obrigado a fazer uma revanche atrás da outra. Chato pra quem quer adicionar novos nomes no currículo. O que me leva a perguntar, será que ele não bate o pé porque o Charles não apareceu e exige uma novidade, tipo o Gate e o Dana concorda? É uma possibilidade. Aí pro Charles sobraria o Garnot. Enfim, como o Charles é o mais popular entre todos esses, acho que é boa a chance dele preservar a oportunidade. De novo, tô tentando ser otimista. E aí vai que num território neutro, talvez nos Estados Unidos, suas chances aumentem contra o Mahashev. Isso, claro, se Volcanovski não vencer no fim de semana que vem. Aí esquece. Tem que defender outro cinturão, vão forçar a trilogia, Charles corre esse risco. Então, basicamente, o Charles tem que torcer pro Slam e contar com a boa vontade tanto do campeão quanto do patrão pra não correr o risco de ficar pra trás e perder o bonde da história. Porque imagina só a tristeza que seria ele ter que fazer outra luta e acabar perdendo. A influência que essa cabeçada acidental teria na carreira dele. Enfim, e essa nem foi a única má notícia envolvendo as lutas principais do UFC 294. Porque tudo indica que Paulo Borrachinha também está fora. E no caso dele, as perspectivas podem ser ainda piores. Mas eu vou deixar essa situação desenrolar 100% pra dar os meus dois centavos sobre o peso médio e o próximo adversário do Hans Akimaev. Aguardem que já já eu volto. Talvez ainda hoje. E como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse baita balde de água fria, essa triste notícia da saída de Charles do Bronx do UFC 294? Há males que vêm para o bem. De repente, ele vai pegar uma luta melhor num local melhor pra reaver o cinturão. Ou é ruim porque ele corre o risco de ficar alienado, perder o bonde da história. E é melhor sempre um na mão do que dois voando. Quero saber a sua opinião. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. E não perde a resenha de ontem que foi sobre Jailton Malhadinho versus Derek Lewis. Por que eu acho que a sorte sorriu pelo menos pra um brasileiro nosso peso pesado malhadinho. Você entende tudo clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.